Qual drama pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal Jogando com o Chester, espero que estejam todos bem. Apex Legends é o assunto que nós iremos abordar aqui também neste vídeo. Vocês estão acompanhando de fundo uma gameplay com o item mais raro de todo o Apex Legends. Seria a skin da kunai para a Wraith, ela é exclusiva dessa personagem. E esta kunai é um dos itens que estão presentes dentro de um pacote especial chamado Conjunto de Herança, ou Erlon Set, se você estiver jogando o jogo em inglês. E eu digo que este é o item mais raro do jogo porque virtual, estatisticamente, os jogadores tem apenas 1%, cara. 1% de chance de conseguir este conjunto de herança no Apex Legends ou o Erlon Set aqui dentro do Apex. No momento este conjunto é exclusivo para a Wraith, certo? E ele conta com a skin de melee da kunai, uma intro clip e um banner de pose. Todos de maior raridade e também, como eu já disse, exclusivos para a Wraith. Eu vou ler a descrição desses itens tão raros para vocês. Desta forma o pessoal consegue ficar um pouco mais engajado e mais preparado para poder ter maiores chances de sair a caça deste conjunto, tranquilo? Lembrando que as informações que eu vou ler aqui e passar para vocês, elas foram retiradas do próprio site da EA, onde eles abordam a questão dos itens cosméticos. Certo? Então, se porventura você quiser dar uma olhada, o link vai estar lá na descrição, caso você queira conferir alguma coisa assim do tipo. Abrem aspas. No momento, Apex Legends possui um conjunto de herança bônus disponível, que contém 3 itens para a Wraith. Quando um jogador abre um pacote Apex, existe apenas 1% de probabilidade de gerar um conjunto de herança. A geração de conjuntos de herança não remove um pacote Apex do seu inventário. Não é possível fabricar conjuntos de herança com metais de criação. Já coloca o probleminha aqui, né? Você tem que tirar mesmo, ou na sorte, ou comprar muitos para ter a sorte de tirar, dentro desse 1% de probabilidade. Continuando. Um jogador não pode abrir mais de 500 pacotes Apex sem receber um conjunto de herança, presumindo que se o jogador não tenha ainda todos os conjuntos de herança disponíveis. Um jogador que possuir todos os conjuntos de herança não terá direito a este bônus, até que sejam adicionados mais conjuntos de herança ao jogo. Ponto final, fecha um aspas. Então, como vocês viram, não é nem um pouco fácil conseguir essa skin da Kunai e esses itens. Mas, uma coisa que eu gostaria de salientar é que não passam de itens cosméticos, galera. E eu acredito que a EA, a Electronic Arts, vai insistir forte nesse conceito de itens cosméticos para o jogo. Mesmo com ataques utilizando a melee ou utilizando a Kunai, ainda são necessários 3 itens para você finalizar um oponente caído, da mesma forma que o soco normal, quando você clica o analógico, claro, dependendo da sua configuração. Beleza? Então, essas são as informações que eu gostaria de ter passado para vocês sobre a Kunai. Não tem muito segredo, é só você tirar na sorte. Lembrando que você vai ter 1% de probabilidade de gerar este conjunto de herança, certo? E se nós formos parar para analisar se você jogar bastante ou ainda mais se você colocar um pouco de dinheiro, não que seja uma dica, mas se você jogar bastante ou quiser ser um pouco mais hardcore para tirar estes itens, há proteção contra má sorte no Apex para os itens lendários em todos os pacotes, tá? A proteção contra má sorte significa que um jogador não pode abrir mais de 30 pacotes Apex sem receber um item lendário. E também, um jogador não pode abrir mais de 500 pacotes Apex sem receber um conjunto de herança. Então, como eu falei, se você jogar muito, com certeza você vai ter este item, tá? Mas, como eu falei, eram essas as informações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, aquele comentário construtivo, se possível, seu favorito também. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Grande abraço, fiquem bem, bye-bye. Música Música